Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Recebendo a matéria-prima! A matéria bonita e cheirosa vira caca fedida e feiosa. Vamos lá! Tudo o que a gente come precisa ser digerido e a digestão começa bem aqui, na boca. Quando você sente o cheiro de comida, nesse instante sua boca fica cheia d'água, ou seja, cheia de saliva. Saliva é o nome certo da baba, que às vezes chamamos de cuspe. A saliva nos ajuda a sentir o gosto das coisas, a amassar a comida e também dá uma força na hora de engolirmos. Além da saliva, os dentes e a língua dão uma força quando é hora de comer. Os dentes cortam, amassam e trituram a comida. Quando bem tratados e saudáveis, são duros e fortes. Com o auxílio dos músculos do rosto, você pode morder coisas com uma força que nem imagina. Já a sua língua ajuda você a falar, a engolir e também a descobrir a temperatura e os diferentes sabores do que você põe na boca. Na nossa língua, existem mais de 10 mil pecinhas especializadas em nos informar se o que colocamos na boca é doce, salgado, azedo ou amargo. E se aquele treco está quente ou frio. Essas pecinhas são chamadas de papilas e o sobrenome delas é gustativas. Papilas gustativas. Por dentro da fábrica. 1. Pizza no prato. 2. Nariz e língua se animam com o cheirinho da pizza. 3. Boca cheia de saliva. É você babando pra pizza. 4. Pizza partida em pedaços. 5. Pizza na boca. 6. Dentes mastigam a pizza. 7. Língua amassa a pizza com a ajuda da saliva. 8. Língua joga a pizza para a garganta. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros. No banjo. 6. Moitos.